A Coca-Cola te pagou alguma coisa por isso? Não, pelo contrário, a gente temia, né? A gente estava agredindo a Coca-Cola pelo texto. O texto é do grande poeta Décio Pinhatari, meu amigo. Aí me ocorreu fazer um teto rápido com esse texto que eu achei magnífico. E ele, sem querer, ficou uma espécie de rap, né? Nesse sentido, seria meio o precursor disso aí, porque não tem melodia. É uma coisa realmente falada a quatro vozes. Ficou um rap polifônico. Alguma música perturbadora que te agrade? A vanguarda é, por natureza, perturbadora, né? Ela não é uma coisa tranquilizante, assim. De maneira que essas peças todas que me impressionaram, desde o Stravinsky, quando ouvi, pela primeira vez, a Sagração da Primavera, é uma paulada na cabeça da gente aquilo, né? Qual é o grande equívoco que as pessoas cometem ao falar de você? Talvez me considerar, como são considerados, de um modo geral, os artistas de vanguarda. Arrogantes, pretenciosos, cheios da razão. São pessoas, em geral, assim, muito limitadas. Só gostam daquilo. Companheiros meus, os meus tempos mais duros, assim, de vanguarda, se proibiam ouvir Shostakovich, Prokofiev, essas coisas. Eu nunca consegui ser assim. Gilberto, como é que está o seu país, hein? O meu país? Eu diria que não está mal, não. Ele está... Está subindo, dia a dia. A educação também? Não, por esse lado, não. É complicado, né? Ninguém consegue. É um país muito grande, né, o Brasil, né? Um país pequenininho, assim, é mais fácil resolver os seus problemas. O Brasil é um dos maiores países do mundo, geograficamente falando. Por que Santos? Eu sofro de asma, nunca pude morar aqui em São Paulo. Tentei, entrei para a faculdade de Direito, eu ia ser advogado, eu comecei a estudar música tarde, né, com 20 anos. Fiz, os dois primeiros anos, chamava-se pré-jurídico naquela época, fiz nas arcadas aí. Aí um cunhado meu, uma vez, disse, mas você o que está fazendo em São Paulo, estragando a tua saúde, a tua asma lá, e não percebeu que você é músico? Volta para Santos, entra para o conservatório. Santos tinha um excelente conservatório. Eu atendi o pedido dele, né? Resolveu a asma. Ah, resolveu. Se eu tivesse morado aqui em São Paulo... Estava morto. Aí eu já teria morrido há muito tempo. Razão ou emoção? As duas, né? Aquela frase de quem é a razão que corrige a emoção, e a emoção que corrige a razão. Tiverto, você chora? Muito. Por quê? Me comovo com as coisas. Me comovo muito. Diante da beleza, você chora? Sobretudo a beleza. A beleza me comove, a beleza em si, nem é o significado da coisa. As coisas extremamente bonitas me comovem profundamente, e eu choro. O que você fez e gostaria de não ter feito? Algumas desfeitas para antigas namoradas, coisas assim, né? Molecagem de... E o que você não fez e que gostaria de ter feito? Cinema. Às vezes acho que eu gosto mais de cinema do que de música, né? Uma pergunta simples. O que é a vida? A vida é um manso lago azul algumas vezes, outras vezes mar fremente. Gilberto, vamos dizer que você um dia gostaria de ter falado alguma coisa e não falou. Você gostaria de ter dito coisas que não deixaram. Digamos que você quisesse falar alguma coisa. Esse programa é o programa de maior liberdade que tem no Brasil. Você pode falar o que quiser, como quiser, que não acontece nada, pouca gente vê também. Mas aqui é uma liberdade espantosa, uma televisão realmente de liberdade. Então, você olha para aquela câmara lá e fala tudo o que você gostaria de falar para terminar essa nossa entrevista. Eu acho que tudo o que eu gostaria de falar, de certo modo, é o que eu faço com a minha música, especialmente. Com os livros que eu escrevi. Já escrevi dois livros e tem um em projeto de artigos que eu escrevi. E ali, mais ou menos, está todo o meu pensamento vivo, está totalmente ali. Eu me considero um homem normal, sob esse aspecto. Tá bom. Então, dá aqui um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Um abraço. Tá legal. E aí... Acreditávamos que mudaríamos o mundo. À noite, sonhávamos. E durante o dia, nós comíamos os sonhos da padaria em frente. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.